Oitenta e cinco. Questions. Past tense one. Perguntas. Passado um. How much did you drink? Quanto você bebeu? How much did you work? Quanto você trabalhou? How much did you write? Quanto você escreveu? How did you sleep? Quanto você dormiu? How did you pass the exam? Como foi de exame? How did you find the way? Como encontrou o caminho? Who did you speak to? Com quem você falou? With whom did you make an appointment? Com quem você teve um encontro? With whom did you celebrate your birthday? Com quem você festejou o aniversário? Onde você estava? Onde você viveu? Onde você trabalhou? O que você recomendou? O que você comeu? O que você comeu? O que você vivenciou? O que você vivenciou? A que velocidade foi? How long did you fly? Quanto tempo voou? How high did you jump? A que altura saltou? O que foi? O que foi? Amém.